Oi, pessoal! Bem-vindos aqui ao nosso canal Artes Ira Fazendo Artes. E hoje nós temos o tutorial desta tiara. É uma tiara simples, porém, do simples vocês podem transformar em algo luxuoso, tá bom? Estamos utilizando aqui uma lonita, fita de gorgurão simples, tá? Sem ser duplo, uma fita única. Só que a diferença é que ele tem essas bordas douradas, onde vai deixar o seu laço bem luxuoso, tá bom? Então, o que diferencia de um laço simples para um laço luxuoso é a fita que você vai utilizar, tá bom? Então, aproveitem aí esse tutorial, é bem facinho, bem simples e um beijo a todos, fiquem ligadinhos aqui. Olha, nós vamos precisar aqui de três, três pedaços de fita, um já tá aqui já selado. É a fita de gorgurão que eu vou tá utilizando, você pode fazer ela dupla também, com duas fitas, tá? Pra ficar mais encorpado a base, mas assim pra mim também tá bom. É número 9, 38 milímetros ou 40, e são três pedaços com 26 centímetros e meio, tá? 26 centímetros e meio. Gente, vocês podem fazer um elo, tá? Um elo, e usar a sua cola pegamil, a sua cola silicone fria, pra unir. Mas eu vou dar uma dica pra vocês também, que é bem econômica, pra quem tem em casa o ferro de solda, tá? Então, eu vou só colocar assim no meu vidro, como base, e eu vou colocar aqui a pontinha, ó, unir, tá? Aí, eu pego o ferro de solda e vou dar três, é, três tiquezinhos. Deixa eu só trazer um pouquinho mais pra cá, ó. Você segura aqui, dá um tique e passa o dedo, tá? Aperta. Quando você aperta, vai ficar bem firme, tá? Essa selagem aqui. Aí, na pontinha também, ó. Aperta. E na pontinha de cá também, ó. E aperta. Tá? Além de você estar economizando a cola, você vai ter ali uma selagem também bem, bem, ó, bem perfeito, tá, ó? E não solta, tá bom? Ó, ele não solta. Então, você vai fazer isso com os seus três pedaços. Mas, é claro, você também pode colar, como eu disse pra vocês, tá? Deixa eu fazer mais um aqui, pra vocês verem, ó. Eu seguro assim. Pego meu ferro de solda. E aperto. Onde eu selei ali, deu o tiquezinho, eu aperto, tá? Pra ficar bem preso, ó. Aqui. E aqui. Olha, tá aqui, ó. Os três elos, olha, tá vendo? Fica... Assim. Aí, o que que você pode fazer? Você pode virar ao contrário a sua fita, se você quiser, ó. Tá vendo? Fica um buraquinho, mas não vai aparecer. Aí, você pode virar ao contrário, ó. Tá vendo, ó? Ó, como fica bem pequeno. Então, feito isso, vou virar aqui também ao contrário. Aqui, eu já virei. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um elo dentro do outro, tá? Ó, ó. Ó, você vai fazer isso. Você vai colocar um dentro do outro. Assim. Acertando, tá? Agora, eu venho aqui e enfio também aqui dentro. Ó. Opa, tá fora do foco. Aí, você vai arrumando. Deixa eu só aumentar aqui a minha câmera. Pra vocês visualizarem melhor. Isso, ó, tá vendo, ó? Então, ele ficou assim, ó. Transpassado. O meio tá aqui. Ó. Tá vendo? Olha aqui a parte. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou acertando. E eu vou colocar as minhas laterais bem escondidinhas uma dentro da outra, tá bom? Eu não vou deixar aberto agora pra alinhavar. Vou deixar, vou acertar tudo aqui e colocar um dentro. Por quê? Quando eu começar o alinhavo, automaticamente vai dar uma abertura aqui nas laterais. Então, se você já deixa ele aberto assim, ele vai abrir ainda mais, tá? Então, eu vou deixar ele bem fechadinho. O máximo que eu consiga aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar esse transpassado. Agora, eu venho e vou fazer o meu... Faço aqui o meu alinhavo, tá? Na linha reta. Ó, imagine aqui uma linha que você vai alinhavar assim, tá? Então, vou arrumar aqui direitinho, pra mim não, a linha vai errado. Aí, eu venho aqui, ó. Vou dar um. Dois. Três. Deixa eu deixar mais um pouquinho. Quatro. Cinco. Ó. E o último. Vou pegar aqui. Seis. Então, tá aqui, nós temos seis alinhavos, ó. Aqui, olha a parte de trás. Então, agora eu venho e vou puxar. Ó. E vou dar o meu arremate. Vou dar uma. Duas. Três voltas. Vou dar uma puxadinha. Tá vendo? Quando eu puxo, automaticamente as laterais vão abrir um pouco. Ó. Puxo aqui. E faço o arremate. Deixa eu puxar aqui. Pedir a ajuda dos universitários, né? Que é o meu alicate. Eu sempre falo pra puxar. Pronto. Aí, aqui eu vou dar... O arremate. Tá? Então, ele ficou assim. Ó. Dá uma arrumadinha aqui. E aqui. Tá? Olha a parte de trás. Tá pronto assim. Agora, eu venho com o meu molde. Né? Eu já cortei. Que é esse... A gente encontra na internet. Mas, nós também temos no grupo Artes Ira Fazendo Artes, tá? Olha. Aqui na comunidade, nós já temos esse molde, a foto. E lá no nosso grupo do Facebook, eu também tenho lá. Então... Mas, está aqui outra vez pra vocês verem também as medidas. E eu tô utilizando esse maior aqui. Tá? Ó. Esse aqui que eu tô utilizando. 22 centímetros. E aqui, largura 5,5. Tá bom? Então, a gente vai... Eu vou unir. Passar aqui a cola quente. Nesse caso, eu vou usar a cola quente mesmo, tá? Porque ele vai colar bem. Se a sua pistola é boa, ela vai colar muito bem. Aqui. E o outro lado. Vou passar a cola aqui no laço. Eu vou centralizar, então, aqui, ó. Tá? Ficou assim. E aí? E aí? Eu espero secar, né? Olha, o laço já tá pronto. Você pode colocar lá no bico de pato ou na tiara. Nesse caso, eu vou tá colocando na tiara. Então, eu vou passar aqui cola. Vamos tá ali centralizando, ó. Gente, é um laço bem simples, né? Mas, se você usar uma fita brilhosa, você vai tá, com certeza, tá vendendo aí nessa época de festas, tá bom? Isso aqui é uma lonita. Como vocês já sabem, é uma lonita escamosa. Não é aflocada, é um outro tipo. Olha, ela é assim, ó. Parece umas escamas de peixe, tá? Pronto, tá aqui, ó. Na minha tiara, agora eu venho e passo... Vou passar uma fita. Antes, em vez de eu passar a fita de lonita primeiro, tá? Que eu cortei aqui no centímetro da tiara, já pra encapar ou pra fazer acabamento. Eu vou fazer com a fita mesmo, tá? Fita de gorgurão. Aí, eu cortei uma largura um pouquinho maiorzinha aqui, pra poder preencher esse espaço aqui, tá? Ó, do laço de lonita. Ó, pra poder ficar assim. Vou pegar a fita número dois, tá? Dez milímetros, onze milímetros, ou nove milímetros. E eu vou fazer agora aqui o acabamento. Ó. Eu tô usando esse outro tom, porque não vai aparecer. Porque depois eu vou colocar o pedacinho da própria lonita, tá? Ela tá até mais larga do que a fita número dois. Por causa que aqui a distância também é maior, né? Então, eu... E uma diquinha também que eu queria dar pra vocês, que eu já falei em outros vídeos. Olha, quando eu vou usar a tiara de dentinho... Eu, geralmente, eu arranco fora esses dentinhos aqui, ó. Com o estilete, tá? Pra que ele não atrapalhe na hora que eu for fazer o acabamento assim, ó. Então, eu, geralmente, eu arranco alguns dentinhos aqui. Fora. Já até falei pra vocês em outro vídeo. Mas a gente sempre tá repetindo, né? Ó. Então, eu venho aqui. Colo. Tá vendo? Então, o dentinho, ele fica bem assim, ó. Ó. Bem de pertinho pra vocês verem. Eu vou dar mais outras duas voltinhas aqui. Finalizei aqui na lateral, tá? Ó. Olha que graça, gente. É simples, mas um simples luxo, né? Agora, eu venho aqui com a minha lunita e faço esse acabamento aqui. É, pra colar, eu vou usar a própria pistola de cola quente, tá? Mas vocês também podem colar com a cola de contato. Ou a cola T6000. Ou a cola E6000. Deixa eu pegar aqui minhas colas pra mostrar pra vocês. Meu negocinho aqui de cola. Que são... Ó. Você pode usar essa cola, tá? Pode usar essa aqui de contato. Tem dessa marca, mas também tem essa da Brascoplast, que também é cola de contato. Só que o tubo é bem maior. Compensa vocês comprarem um... O que é viável pra vocês, tá bom? Tanto maior, quanto menor. É a mesma cola. A E6000 também, ó. Vocês podem ver que eu uso todas essas colas, tá? Então, essas quatro... Esses três tipos de cola, você pode tá utilizando. Então, minha pistola é potente. Então, eu vou usar a própria pistola mesmo aqui pra... Pra tá colando. Deixa eu só ver onde que eu vou colar. Pra não ficar... Pra ficar bem centralizado aqui no... Aqui. Então... Vou dar uma seladinha aqui também. Ó. Vou passar a cola aqui. Que eu vou ir colando por partes, né? Ui! Melei ali. Ó. Pronto, gente, ó. Tá aqui a tiara. Espero que vocês tenham gostado. Olha, a parte de trás. Agora, eu só venho aqui e coloco a minha etiquetinha pra fazer o acabamento. E do simples pode se tornar algo luxo, tá bom? Obrigada a todos vocês que tenham contribuído por crescimento do canal. E fiquem ligadinhos aqui sempre conosco. Um beijo pra todos e... Até mais!